Eu quero ver o mundo e o bem de você É a hora de chegar no Brasil Hoje elas somos, e elas sabemos Então, a mulher é a sua mãe, a pessoa Sinto o mundo e os céus, e ela não dá E o norte já vem, com as mãos E aí, hoje eu sou o mundo e a chuva No meio do povo e sem volta Sinto e descendo em todas as direções Eu não sei, sei que Deus foi bem ou se o céu desceu Seu serviço de Deus e anjo de Deus O meu próprio Deus está aqui Exemplos, neste momento, por todos os moradores Aqui da Orla, Copacabana Pelas famílias, pelas crianças Pedindo que Cristo ressuscitado Em nome de suas vidas, suas famílias Trazendo a paz que eles necessitam Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso bem entre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Agora é a hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso bem entre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Bendita sois vós